Tudo bom, pessoal? Hoje eu quero trazer para vocês aqui uma entrevista diferente. Uma entrevista com um economista chamado Matheus Benquerer. Obrigado por participar aqui dessa nossa sessão de vídeos e entrevistas. Com certeza absoluta, essa é uma das mais importantes que a gente vai trazer aqui. Porque nós vamos falar da economia, como está hoje o Brasil, como que vai reagir o Brasil com relação a toda essa estrutura de pandemia e paralisações. Você está em Minas Gerais, correto? Correto, eu sou de BH. Ah, bacana. Família toda de Minas. Conheço muito, muito, muito bem aí, Minas. Então eu queria ouvir um pouquinho você com relação a isso. A sua posição como empresário, a sua posição como economista, a sua visão desse cenário todo. A gente vai falar de parte a parte, mas primeiro eu queria que você se apresentasse para as pessoas, contasse um pouquinho, fala do seu nome, sua profissão, como você é empresário. E aí a gente vai tocar em cada um desses assuntos. Gente, primeiro eu gostaria de agradecer o convite, viu, Daniel? Muito satisfeito com o convite. Obrigado. Para a gente, Matheus Benquerer. Eu sou economista e atualmente também sou empresário no setor de vestuário masculino. Bacana. Eu quis trazer o Matheus aqui porque, primeiro, o Matheus tem uma visão mais jovem. Vocês vão ver que ele tem um perfil mais jovem, uma visão mais atual, que não quer dizer que os mais velhos têm uma visão desatualizada, quer dizer que ele tem uma visão mais recente do que está acontecendo. E, principalmente hoje, o jovem tem sentido muito, 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 muito essa questão de economia. O jovem empresário, o jovem profissional liberal, o jovem que está entrando no mercado, aquele que busca um trabalho, que busca o sustento da sua família, aquele que busca a sua estabilização financeira num mercado que hoje está bem, bem competitivo. Então, eu quis trazer o Matheus aqui para vocês terem esse tipo de visão, esse tipo de perfil que vai trazer o feedback de como ele está sentindo toda essa estrutura, como empresário e como economista também. Matheus, conta para a gente como é que você enxerga essa situação da paralisação, porque isso tem um impacto na economia, isso tem um impacto no empresário. Muitas pessoas estão criando expectativas sobre esses 600 reais, que 600 reais não é para todo mundo, já começa por aí. E, segundo, que nem sempre o empresário brasileiro tem aquela gordura que as pessoas, às vezes, imaginam que ele tenha, aquela reserva de caixa, aquele milionário, aquele cara que tem milhões no banco para passar por qualquer tipo de crise. E a gente não está vendo muita coisa para flexibilizar essa questão do empresário, como a gente vê em outros países. Alguns países estão abrindo linhas de crédito a juros zero, taxas reduzidas, subsídios do governo, voltando para as empresas. No Brasil, a gente tem visto que as coisas não estão sendo bem dessa forma, porque as empresas que estão tendo acesso aos créditos que estão sendo liberados por bancos, através do governo, subsídios do governo, eles têm uma série de peculiaridades, eles estão mais voltados à folha de pagamento, eles estão mais voltados à preservação do trabalhador e não à preservação da empresa. Sim, a empresa não tem trabalho. Então, como é que você vê essa estrutura como economista e como empresário? Então, vamos começar. Primeiro, a questão dos R$ 600 no Brasil está mais para a pessoa física do que para a pessoa jurídica. Eu acho que é uma medida que o governador todo mais poder ajudar as pessoas a pagar as contas diárias, poder ter o que comer mesmo, que é uma medida que, como eu falei, não é para o empresário, não visa emprego agora, agora é sustento, que é a primeira etapa. É uma medida paliativa, emergencial, para tentar salvar as pessoas de não passarem fome. É uma medida, a princípio, bem bacana do governo, mas não é necessária para a economia. Por quê? Na economia, o que nós precisamos? Nós precisamos de emprego. O político promete fazer algo para o país, só que ele não consegue gerar emprego. O que ele faz? Ele pede o empresário para gerar esse emprego e, devido à situação que se criou, na situação que o mundo se encontra, a redução do emprego já é prevista e os impactos já vão chegar. Isso é inevitável. O que foi colocado do jeito que colocou o coronavírus é como se nós pudéssemos parar toda a produção mundial de tudo, todos os empresários não tivessem quanto pagar, como se todo mundo pudesse ficar sem receber durante, vamos colocar aí, 30, 90 dias, que é estimativa dos governos, e voltar se estivesse tudo normal, como se fosse um videogame. Você aperta a pause, parou a produção, e agora você volta daqui a 30 dias, 90 dias, e continua tudo igual. Só que não, não é isso que acontece. As empresas precisam de fatorar. E, segundo o próprio IBGE, a maioria dos empresários do Brasil são pequenas, micro e médias empresas. Que é o que sustentam do Brasil, a real é essa. São os pequenos, médios e os microempresários que sustentam o Brasil, que pagam a conta tributária do Brasil. Exatamente. E não só tributária. Muita gente esquece que, segundo o próprio IBGE, mais de 90% dos empregos são dessas empresas. Ou seja, a minoria é grande de empresa no Brasil. A minoria. Acho que a última pesquisa que eu vi do IBGE estava em torno de 95%. Teve umas que chegaram até 97%. E os empregos gerados por micro, pequenas e médias empresas. E a gente não pode esquecer que cada emprego direto gera outros 5 a 8 indiretos. Pelo consumo, pela atuação, pelo próprio desenvolvimento regional. Então, quando você pega as pesquisas do IBGE, você vê que a geração de emprego de pequenas empresas, médios e micro, se juntar esse aglomerado, vai dar de 95%, às vezes chega a 97%. Mas é sempre acima de 90% dos empregos totais do Brasil. Empregos formais. Gente, não consideramos informais aqui, que o governo tem estimativo dos informais, mas, de modo geral, não vamos considerar os informais. O que acontece? Esses empresários, em grande maioria, não têm curso de fluxo de caixa, previsão para viver mais do que dois meses. Eu recentemente vi uma pesquisa da Federação de Minas Gerais, falando que entre média de 15% a 5% das empresas tem caixa para sobreviver mais do que 60 dias. Ou seja, a grande maioria não tem. O que é a grande maioria do país. O que acontece? com isso nós vemos demissão. E demissão em massa. Não é demissão de um funcionário, dois funcionários, três funcionários. Nós estamos vendo demissões. Teve uma empresa aqui em Mineira que em um dia ela demitiu 400 funcionários. Não foram costos, foram 400. Isso foi a primeira leva, porque senão... Aí tem os indiretos que vêm em razão dessa de uma demissão. Exatamente. Isso é um negócio bem bacana que você falou dos indiretos, que eu queria falar. Por exemplo, se as pessoas comem, elas têm que fazer o horário do almoço delas. Provavelmente, aquele restaurante que estava ali já não vai faturar. Talvez chegue até a fechar. Provavelmente vai fechar, devido às atuais condições. Isso aí. Eu estava vendo que só a estimativa de restaurante caiu em 69% o faturamento. E sendo que comida é uma coisa básica, é uma necessidade básica. Sim. Por exemplo, eu atuo no segmento de vestuário. Estão falando que o vestuário já caiu 91%. E talvez ele vai ser uma das últimas coisas a voltar. Quando eu falo talvez, porque a gente não considera em média, por exemplo, academia, não entra, porque outra coisa que não entra é eventos, são aglomerações, eles não entram em dados, porque eles sabem que vão ser os últimos a voltarem. Isso entra também junto com as companhias aéreas, que é um dado bem interessante. As companhias aéreas no mundo inteiro estão pedindo os governos para ajudar, porque a companhia aérea são empresas com uma operação muito complexa. Na verdade, elas fazem um leasing do avião. aeronave. A aeronave não é deles, é um leasing. Então, eles têm um fluxo de caixa que é em dólar, eles têm que pagar um aluguel em dólar para essas empresas e aluguel em dólar. Estão tratando em Brasil, da moeda fraca, aumenta mais. dólar 5,3% aí? E você não tem a demanda para passagens aéreas. Eu estava vendo que um dos pais atuantes da área da aviação estava falando que é a pior crise do segmento aéreo de todos os tempos. A pior de todos os tempos. Eu acredito. é que no mundo 25 milhões de pessoas sejam afetadas de seus livros de emprego. E nós temos na América Latina o estimativo de 6 a 7 milhões. Sendo que no Brasil, o Brasil representa o maior peso da América Latina, tem uma expansão territorial enorme e provavelmente desses 6 a 7 milhões a grande maioria vai estar no Brasil. A grande maioria afetada vai estar aqui. Num país que já está com 11 milhões de desempregados, nós vamos ter ainda um impacto. Muito maior. E, sabe isso que... Assim, eu não sei se você sabe como é feita a pesquisa de desemprego, mas a pesquisa de todos os governos aqui eu não vou entrar em direita ou esquerda, são todos, tá, gente? Deixar isso bem claro. Todos. Que é eles perguntam você está procurando emprego? Não, você não é desempregado. Você pode estar em casa à toa, mas você não é considerado desempregado. O desempregado é só aquele que você está procurando emprego? Sim. Você achou? Não. Então, você está desempregado. O que acontece é o seguinte, são números que facilmente podem ser aumentados, né? Se fosse levar em conta a pessoa que está em casa e não está procurando emprego. Sim. E aí nós temos um problema que é o seguinte, o que vai acontecer com o nível de renda do país, no caso Brasil, o que vai acontecer com o nível de emprego? Quando o governo dá 600 reais de auxílio, tá, para o trabalhador ou para o desempregado ou para aquela família que mesmo, parece que, eu não estudei muito bem isso daí, eu não li muito bem esses requisitos, mas parece que nem aquele que estava empregado, aquele lá tem direito, todos vão ter direito desde que ele tenha uma renda salarial familiar abaixo de um determinado patamar, eu acho que é isso, mesmo que ele não estivesse empregado. Agora eu pergunto para você uma coisa, se o salário mínimo, tá, salário mínimo, no conceito de salário mínimo mesmo, no Brasil, é de mil reais, e a gente sabe que com mil reais para a pessoa sobreviver, ela tem que ser mais do que heroína, então eu estive no mercado há duas semanas atrás para fazer as compras para o apartamento, para mim, para o Rafa, para a gente poder passar aí 10, 15 dias, e essa conta de mercado para duas pessoas, óbvio, a gente comprou tudo para casa, sabonete, shampoo, comida, temperos, enfim, essa conta ficou quase 500 reais, e nós estamos falando de duas pessoas, tudo bem, a gente não foi pelos produtos mais baratos, a gente foi por aquilo que a gente gostava, nós tivemos, o Rafa queria comprar sorvete, o Rafa queria comprar bolacha, ou seja, coisas que não são essenciais, mas se você reduzir daí 100 reais, ainda mais tirando aí coisas superfluas, reduz 100 reais, sobrou 300, uma conta de mercado de 300 reais para duas pessoas para 10 dias, sem muita carne, sem muita proteína, sem muita coisa nesse sentido, é muito difícil se uma família para quatro, cinco pessoas sobreviverem pagando aluguel, então, não só de mercado, mas você tem aluguel, plano de saúde, remédios, às vezes fralda para criança, às vezes um leite diferenciado para criança que pode ter algum tipo de hipossuficiência, então, assim, os 600 reais num país onde foi arbitrado como salário mínimo mil reais, você dar 600, você está sendo um pouco contraditório aquilo que foi previamente estipulado como salário mínimo, eu entendo que o governo não tem dinheiro, eu entendo que isso é uma ajuda, é um auxílio, é extraordinário, não estava previsto, não tem nada a ver com o presidente Bolsonaro, não tem nada a ver com o governo nenhum, como você mesmo disse, não estamos falando de esquerda ou direita, mas nós estamos falando que, olha, é uma conta que talvez ela não feche, e pior, essa conta ela não está sendo direcionada para a empresa, que é quem vai realmente suportar e evitar todos os desempregos de um caos ainda maior quando a gente falar em seguro desemprego, em auxílio pelo SUS, eu me enxergo, não sou economista, mas eu acho que essa conta, você ajudar o problema não é você ajudar e sanar a raiz do problema, que pode evitar coisas e custos muito maiores lá na frente se você conseguir realmente manter as empresas saudáveis, os empresários saudáveis sem essa quebradeira que eu infelizmente estou enxergando acontecer e nós nem começamos a falar ainda da dívida externa que nós vamos falar daqui a pouquinho, o que você acha disso? Eu concordo, eu concordo muito com o que você falou, eu acho que que nem você falou sobre os 600 reais, os 600 reais ele não é um salário mínimo, ele é um auxílio extra do governo e você tocou um ponto que eu queria falar que é principalmente sobre o ponto do empresário e que nem eu falei, esse auxílio é pessoa física, não pessoa jurídica e aqui nós temos um grande problema, o auxílio é bacana devido à situação, é o que o governo deu conta de fazer, não estamos julgando o auxílio aqui, o que nós queremos falar é o empresário é aquele que sustenta todo o aparato governamental com salários, atraso de imposto, que nem você falou o próprio SUS, que está tendo uma demanda muito maior devido à situação que se encontra no país e no mundo, não só o Brasil, mas o mundo, então nós temos um primeiro problema que é o seguinte, eu vi que nos Estados Unidos o governador da Flórida combinou com alguns bancos de dar um crédito, o que era? de funcionar para empresas que tem de 2 a 100 funcionários, pega 50 mil dólares com a taxa de juros de 0,2% ao ano, isso é uma proposta muito inteligente do governo, por quê? Porque manter o emprego, que é o principal quesito, manter o emprego e manter a renda, não é que seja a melhor medida, mas é melhor que eu ouvi até o momento, o governo brasileiro tem ficado ausente no quesito empresário, ele tem postergado os impostos, mas não adianta você postergar algo que não vai ser tributado, porque não houve vinda, você só cobra um percentual da vinda, se não tem vinda, não há algo que cobrar. Essa é uma visão muito bacana que muitas pessoas não têm, essa história de, olha, vou postergar o imposto que você tem que pagar, na verdade, é vender fumaça, porque se a empresa está fechada, ela não tem faturamento, se ela não tem faturamento, ela não tem imposto, então não tem o que se postergar, é simplesmente não tem um imposto a ser pago, essa é a realidade. Se o imposto de zero, é zero, né? Exato, exato. O governo brasileiro está em uma situação muito complicada, por quê? Vamos falar em níveis mundiais agora, uma economia frágil, economia frágil, a gente já teve a primeira, que foi um reflexo da crise de 2008, 2009, dos Estados Unidos, que ela foi postergada no Brasil e que virou o excesso de gente na faculdade. O que significa excesso de gente na faculdade? Nós temos mais pessoas de promo, que o mercado absorve. O que acontece? Quando você vai pedir um Uber, você tem um engenheiro lá no Uber, você tem um psicólogo, que não foi absorvido pelo mercado. Com uma situação mundial, aumentando o nível de desemprego, nós vamos ter, a primeiro momento, redução dos salários, redução do nível de renda, e segundo momento, nós vamos ter o excesso de pessoas desempregadas, que contribui com a primeira etapa, que é baixar o nível de renda para baixo. Aqui nós temos que pessoas vão concorrer em empregos em setores diferentes, como em setores diferentes. Você tem um advogado que já é pleno, ele vai estar concorrendo uma vaga de júnior. Por quê? Porque é a única vaga disponível no mercado. O mercado vai ter outra vaga. Só tem uma vaga para, vamos supor, 300 advogados, 400 advogados. Todos eles têm conta para pagar, todo ser humano vai ter conta, e basicamente o que vai acontecer é quem é o melhor que eu consigo contratar pelo menor salário? Antigamente, as pessoas precisavam, eu falo há 20 anos atrás, eu escutava meu pai dizendo, filho, você precisa falar inglês, você precisa ter uma especialização, você precisa ter uma pós-graduação para se destacar no mercado. Hoje, não mais. Hoje, todo mundo fala uma segunda língua, ou pelo menos arranha nessa segunda língua. Muitas pessoas têm aí um estágio internacional, passou 3, 4, 5 meses fora. O que hoje faz uma diferença absurda é o currículo da pessoa. E quanto maior o currículo dela, quanto mais cursos ela tem, quanto mais especializações, mais pós-graduações, quanto mais atualização ela tem, não quer dizer que ela vai lá para o maior cargo possível, porque o Brasil não consegue absorver esse maior cargo possível. Então, quanto mais ela tem, ela vai começar a caminhar degrau por degrau da escada. E quem não tem isso, está literalmente fora do mercado. e é o que você falou por isso, que tem muito Uber, que é advogado, que é economista, que é médico, que é enfermeiro, que poderia estar num cargo maior. O Brasil, hoje, ele não comporta mais isso, porque ele tem pessoas muito, muito qualificadas, muito, muito mais, isso tem muito a ver com a questão financeira também de quem está fazendo, e ele acaba se colocando nas vagas daquele que poderia estar entrando aqui embaixo. Então, realmente, o Brasil tem essa questão, infelizmente, mas isso é uma realidade. Hoje, a pessoa precisa ter muito curso, muita graduação, muita especialização, talvez um mestrado, talvez um doutorado, para conseguir se colocar numa vaga de mercado razoável aí. Sim, e aí nós temos um outro problema, gravado por esse problema, que é, quem vai querer abrir empresa nesse momento? Quem vai querer gerar emprego? Na minha opinião, eu só abriria uma empresa nesse momento, talvez duas, seria, para a de alimentação, porque demanda, e nem é uma alimentação restaurante, é uma alimentação voltada a supermercado mesmo, e também uma área da saúde, por exemplo, seringa, quem fabrica essas coisas da medicina, ou própria máscara, luva, que são as duas coisas que, para mim, agora, é um cara que vai gerar emprego. As outras áreas, eu não vejo como a geração de emprego, eu entendo mais o que vai acontecer, por exemplo, se abrir uma vaga de emprego, você vai ter uma demissão aí de 100, 200 pessoas para uma vaga. Então, é uma conta que, proporcionalmente é absurda para o país, eu acho que, em termos mundiais, o mundo vai entrar em colapso, e nós temos que lembrar o seguinte, muita gente não conta, mas nós temos doenças geradas por colapso. Se você pegar a crise de 29, o confisco da poupança no Brasil, o nível de ansiedade, depressão e suicídio aumentou. Então, são muitos pontos. Induzível para entrevistar um psicólogo e um psiquiatra para falar exatamente disso que você está falando agora aqui. Já está marcado para entrevistá-los daqui a dois dias. Falando exatamente dessa questão da crise que gera outras doenças que, muitas vezes, são mais graves até do que a própria doença viral que hoje se instala. Você vai ter muito mais vítimas de ansiedade, de depressão, que são mais difíceis de curar, porque são doenças que se instalam na cabeça da pessoa e que não se curam em 10, 15 dias. Elas são muito mais duradouras, elas arrebentam realmente não só a questão pessoal, mas a questão familiar como um todo. Sim, sim, eu concordo e é outra coisa que nós temos, outra demanda para o SUS. E quanto vai ser cobrado essa conta se, que nem eu falei, o imposto é uma tarifa, um percentual sobre o que você vende. Se não há venda, não há nada a ser cobrado. Então, imposto de repas não adianta nada. E nós temos que lembrar também, Daniel, que se a gente pegar a evolução do mundo, do mundo, não estou falando só de economia brasileira, do mundo. O mundo evoluiu em termos financeiros, qualidade de vida, para, eu não estou falando de milionários, estou falando assim, a média, em média, nos últimos 20 anos. Nos últimos 20 anos, pessoas começaram a ter acesso a coisas que não teriam devido a avanço tecnológico, devido a emissão de moeda dos governos. O próprio governo americano, ali no final dos anos 90, início dos anos 2000, que começou a ter política monetária. e hoje é a moeda mais importante do mundo, né? Então, nós temos essas questões a serem abordadas também. É, é verdade. Vamos falar um pouquinho sobre essa dívida externa. Já que você falou em mundo, eu acho que é uma coisa legal para a gente fazer, para a gente falar, porque há dois dias atrás eu gravei um vídeo, deve estar indo agora para o ar, falando exatamente sobre essa dívida externa. Em 2008, nós tivemos uma bolha, vou resumir aqui para as pessoas entenderem de uma forma mais simples, nós tivemos uma bolha financeira, essa bolha financeira, ela não foi só nos Estados Unidos, como as pessoas imaginam, ela foi uma bolha que já havia se desenhado em alguns outros lugares. Para resolver esse problema, o governo, principalmente o governo americano, mas outros governos também, começaram a emitir títulos de dívidas, títulos de dívida acabaram alavancando alguns valores, jogou juros lá embaixo, consequentemente estimulou as pessoas a comprarem, fizeram algumas besteiras, compraram às vezes, tomaram empréstimo sem precisar, pegaram dinheiro sem precisar, começaram a emitir papel, moeda, começaram a emitir dinheiro sem qualquer tipo de garantia, sem qualquer tipo de precaução nesse momento, porque o desespero realmente era de não trazer uma quebradeira mundial, e esses títulos uma hora vencem, e eles vencem agora, esse ano, as pessoas agora começaram a falar disso, eu toquei nesse assunto no final do ano passado, outubro, novembro, mais ou menos, mas enfim, como é que se enxerga essa situação? porque nós estamos falando hoje algo em torno de 60, 61 trilhões de dólares, de dívida só em dólar, mundial, não é só os Estados Unidos, é só os Estados Unidos, e isso vai impactar o mundo, porque essa conta vai chegar agora, no final do ano, outubro, novembro, e isso aí, a dívida, como economista, você pode falar melhor do que eu, a dívida ou se paga, ou se rola, ou se negocia e paga juros, paga juros e vai negociando o rolamento dela, não tem outra senhora, ou não paga, né? O calote é a última alternativa, mas ele existe. Existe, existe, e quando você fala, nessa situação de dívida, de 60 trilhões, nós temos hoje, a mesma situação, que nós tínhamos em 2008, ela é idêntica, igualzinha, empresas super endividadas, a dívida vem sendo, não tem condição de ser pago, coincidentemente ou não, algumas pessoas falam em teoria de conspiração, eu não estou aqui para dizer se é ou não, eu acho que nem é o propósito nosso aqui, dizer se houve teoria de conspiração da China, que é a maior detentora de alguns títulos americanos, não, vamos forçar uma situação sem querer, para fazer os Estados Unidos gastarem dinheiro, não terem dinheiro para pagar, consequentemente eles quebram, e nessa quebradeira total, a gente entra como país hegemônico mundial, a gente tem uma troca de poder financeiro, econômico e de potência mundial, e eles até já se manifestaram nesse sentido, mas como é que essa situação, como é que se enxerga essa situação, porque o Brasil sempre foi país refém, a China depende muito do Brasil, principalmente na questão alimentícia, o Brasil é um grande fornecedor de alimentos para a China, tanto de aves quanto de sementes, é um grande fornecedor, mas o Brasil sempre foi refém do mundo, o Brasil sempre fez o pano quente, sempre foi aquele, deixa para lá, deixa disso, deixa daquilo, a gente não se mete, a gente apazigua, peraí, vamos dar a mão a todo mundo de ser amigo, não vamos brigar, porque... Exato, sempre foi pela diplomacia, porque se ele tomar uma posição mais firme, para um lado ou para o outro, ele perde um, perde o outro, e aí o Brasil não tem nem economia, nem poderiam militar para bater de frente com algumas situações, então como é que ficaria o Brasil nessa? O Brasil se encontra em uma posição muito difícil, que nem você falou, porque atualmente o presidente tem sido a favor do presidente americano, em termos de política, só que nós temos comércio muito grande com a China também, então adotar uma posição nesse momento, significaria romper com alguns dois lados, isso aí seria muito complicado no Brasil, muito complicado mesmo, voltando à questão dos títulos, o que acontece? Hoje, hoje, datas atuais, já sabemos que a dívida PIB, a relação dos Estados Unidos já é maior, do Japão também, e a previsão é que o Brasil fosse chegar em 100% em 2021, eu acho que devido à situação do corona, do PIB ter parado em vários locais, não houve produção do Estado, nós vamos chegar agora, vamos até passar, os Estados Unidos aprovou uma lei de diminuição do teto, na diminuição do teto, na verdade seria equivalente ao seguinte, pode emitir disparado títulos públicos, enquanto a lei não voltar até um teto de gastos, na verdade é essa, que é uma medida que foi adotada no Brasil, foi adotada nos Estados Unidos, mas foi prorrogada que não valia essa lei durante o período, e aí nós temos a China hoje, que detém mais de um trilhão de dólares, em títulos públicos americanos, segundo o site dos Estados Unidos, eles falam que a dívida está em 22, a mais ou menos 21 a 22 trilhões de dólares, segundo o próprio site dos Estados Unidos. Ou seja, mais de um terço da dívida total mundial. Desculpa, não escutei, Daniel. Mais de um terço da dívida total mundial está com títulos americanos. Sim, a dívida é... Se nós temos 23 de títulos americanos, mais de um terço é dos Estados Unidos. Sim, sim, e dentre esses títulos, tem as suas divisões, que é o... Nós temos nos Estados Unidos, o Banco Central independente do governo, que não acontece no Brasil, que no Brasil, por exemplo, se o presidente, ou o ministro da Economia, na verdade seria o da Fazenda, determinar que tem que fazer tal política, o Banco Central é obrigado a fazer aquela política. Já nos Estados Unidos, não. Se o presidente fala que tem que fazer e o FED discordar, pode haver uma divergência de opiniões e o FED não obrigatoriamente tem que acatar o que o presidente... A ordem do presidente. É, o que o presidente americano ordenar. Mas, de modo geral, eles convivem em harmonia, porque eles têm o mesmo interesse que o país aumenta a renda e aumenta o nível de emprego. Então, normalmente, eles ficam próximos, mas eles têm o direito de discordar e não fazer o que o outro... É... Sugerir. É o que o outro determinou. É o que o outro determinar. Mas, no específico, nós temos uma dívida aí de 22 trilhões, mais ou menos na casa de 22 trilhões, sendo que um trilhão é da China e, por incrível que pareça, o terceiro país com maior participação na dívida americana é o Brasil. E a China pega esse dinheiro, esses títulos, para quê? Para poder usar na sua moeda. O que melhora seu comércio nos Estados Unidos. Melhora ou piora. O que ela quiser, ela faz com que ela tenha moeda. Aí nós temos uma questão que é a seguinte. O Estado dos Estados Unidos emite os dólares e seus títulos públicos. Hoje, é a moeda mais usada no mundo inteiro. Ou seja, a moeda com maior peso em termos de economia mundial. E, independente do que a China fez ou não, ela terá que pagar com o preço que os Estados Unidos vão fazer, que é a moeda mundial. E, quando nós pensamos nisso, significa o seguinte. O mundo inteiro, hoje, depende da situação do que o governo americano vai definir. As expectativas são relacionadas principalmente ao governo americano. O que o governo americano fizer determina todo o resto. E existem teorias da economia que falam que o governo americano não pode emitir mais títulos, devido a ter passado esse seu teto de gastos. Só que também temos uma outra questão, que é a situação de emergência que criou devido ao coronavírus. Será que será aceito a emissão de novos títulos ou não? Será que o governo americano vai dar o calote na China? Que ele pode fazer isso em última instância. Na verdade, ele não pode fazer com a China em específico, mas ele pode dar o calote nos títulos públicos. Geral. O geral. O que significa calote? O calote não existe no SPC para o governo, gente. O que significa é o seguinte, as pessoas ficam com isso na cabeça, elas falam assim, eu vou comprar títulos desse governo que não paga? Então, na verdade, o calote, ele significa um tapa na credibilidade do governo. E não necessariamente no SPC. Por exemplo, você fez uma dívida, seu nome vai para o SPC, seu nome está surto. O governo não tem um lugar para denunciar o governo. Ele denuncia na mente dos investidores que pensam, ah, esse governo... E retiram o dinheiro do Brasil e não reinvestem. E aí acontece, fica na cabeça do investidor, vou comprar título americano ou não vou comprar título americano? Vou comprar título chinês? Não vou comprar título chinês. Vou comprar título da União Europeia ou não vou comprar título da União Europeia? A pessoa decide o que ela vai comprar. No caso da União Europeia, é no distrito da União, tá, gente? Cada país tem o seu título público, tá? Era só para aglomerar ali a situação. Então, assim, é uma situação muito complexa. A gente depende muito mais do que os governos vão fazer para gerar expectativa nas pessoas. Inclusive, a situação do Brasil é agravada devido a problemas históricos que nós temos na economia frágil, que está com a alta de desemprego, está piorando a situação. O governo não fez a linha de crédito como fez em outros países, que, por exemplo, um pequeno empresário pode ir lá e pegar uma linha de crédito, pagar o funcionário e ter esses juros baixos, né? Que, na verdade, não teve ainda ação do governo nesse sentido. Isso é perda em uma economia americana, que tem uma estabilidade e é potência mundial. Então, quando a gente vira isso para o Brasil com uma economia frágil, uma moeda que não é estável, nós temos que pensar não só no que nós vamos fazer no governo brasileiro, o que será acontecer, como nós temos que pensar o que os americanos vão fazer e depois o que nós iremos fazer com o que sobrou para nós fazermos da situação. Nós estamos numa situação muito complicada mesmo. Crises postergadas, né, de 2008, 2009, que em 2008, 2009, o governo, o que ele fez? Ele somou títulos para dar origem a um novo título, que é uma estratégia que foi usada, que, na minha opinião, será usada novamente. Que é só um título A, com o título B, com o título C e você já é um novo título aí. Pronto, já é um novo título. Que, comumente, esse exemplo acontece na culinária, quando alguém faz algum peixe, alguma coisa assim, e você não usa um pedaço do peixe. Ele deixou de ser peixe? Não. Ele só não foi usado naquele dia. Você pode fazer no outro dia. Por exemplo, você pode fazer até linguiça. Você fez ali, comeu aquela linguiça, sobrou, o que você faz? A farafinha. É linguiça, mas é usada de uma outra forma. O que acontece, você faz isso com título público. O governo faz isso. Ele pode emendar os títulos. O que aconteceu na crise de 2008, 2009, com o financiamento. Eu queria lembrar também, gente, que nos Estados Unidos tem uma política diferente da do Brasil. Nos Estados Unidos, eles têm uma regra de emissão de títulos diferente e emissão de moedas diferente do Brasil. O que alguns consideram bom, alguns consideram ruim, têm seus pontos de vantagem, seus pontos de desvantagens. Só que, quando a gente fala de emissão de título, nos Estados Unidos, pode emitir daquela forma e o Brasil talvez não possa. Nós temos essas ponderações jurídicas também que entram no meio dessa situação. Eu acho que é assim. A gente tem hoje uma série de questões que nós precisamos questionar, nos questionar. A questão de linha de crédito para empresas, eu mesmo recebi, semana passada, o gerente do meu banco, o Banco do Brasil, me ofereceu uma linha para fazer pagamento de funcionários, para fazer folha de pagamento. Só que eu não faço os pagamentos dos meus funcionários através de folha de pagamento em banco. Eu faço através de pagamento normal. Você hoje tem que receber X? Legal. Eu vou no meu sistema, faço o pagamento, na verdade, minha secretária faz, ela automaticamente faz isso, o pagamento de todo mundo através de transferência da conta da empresa para a conta do funcionário. A gente não usa folha de pagamento bancária. Ou seja, consequentemente, se a gente quisesse pegar esse empréstimo no banco para fazer o pagamento da folha, se fosse necessário, se a gente precisasse, a gente não ia conseguir, porque a gente não tem a folha de pagamento cadastrada no banco, no banco que faz a nossa folha de pagamento. Então, você vê que o Brasil acaba gerando, como sempre, historicamente, acaba gerando entraves para a burocracia funcionar e não para facilitar. e um amigo meu, um amigão meu, me contou ontem isso, falou que os sindicatos, houve uma liberação para uma determinada categoria de empresas e de uma verba, de empréstimo, mas que essa verba deveria ser feita através do sindicato. Eu não entendi direito ali, porque eu estava correndo para caramba, ele me explicou mais ou menos, então, foi mais ou menos isso. Mas que essa verba deveria ser alavancada pela empresa através do sindicato daquela empresa. E o sindicato estava cobrando 250 reais por cadastro. Então, quer dizer o quê? O empresário já está com um problema, quando ele usa o sindicato, que é o sindicato dele, do qual ele é obrigado a fazer parte, o que eu acho um absurdo também, você tem que pagar mais 250 reais além da taxa sindical que você já paga, você tem que pagar mais 250 reais para levantar um empréstimo. Quem levanta um empréstimo é porque precisa de dinheiro, não é porque está sobrando dinheiro. Então, esse seria o momento em que o sindicato deveria abraçar e falar assim, peraí, vem aqui, agora é a hora de eu defender você, agora é a hora de eu estar junto com você. É a mesma coisa da Fiesp, que me perdoe a Fiesp, mas eu particularmente falo para vocês que eu não enxergo o papel da Fiesp como ele deveria ser feito. Eu não enxergo o papel da Fiesp junto ao empresário, ao pequeno, o médio e o micro empresário. Eu não enxergo. Eu enxergo a Fiesp falando lá no high-end. Se vocês pegarem o board da Fiesp, pelo menos aquele que a gente mais tem contato, são só grandes empresários. E o pequeno, e o médio, e o micro empresário, que é o que realmente está estrangulado pela economia brasileira, e eu tenho falado isso há anos, que realmente essas pessoas, o pequeno, o médio, o micro, não sobreviveram, e eles não têm dinheiro para pagar corrupção, porque não sobra esse dinheiro para ele pagar corrupção, não sobra dinheiro para ele fazer esquema. Ele vai sobrevivendo e vai mantendo emprego, ele vai sobrevivendo e vai mantendo emprego, e assim funciona. Se isso não mudar dentro do Brasil, nesse momento, a gente vai perder muita gente bacana que está no mercado, a gente vai perder muita empresa bacana que está no mercado, e a gente vai ter uma enxurrada de desemprego que vai ser muito ruim para o país, vai ser muito ruim para a economia, vai ser muito ruim para a imagem do Brasil no exterior. Eu acho que você falou uma conta bem bacana sobre o empréstimo. Realmente, eu acho que nem você falou assim, ninguém acorda e fala assim, estou com dinheiro, eu vou pegar o empréstimo para pagar juros, porque não tem nada para fazer. Ninguém faz isso. Quem pega o empréstimo, realmente nem você falou. A pessoa precisa daquele dinheiro, não é assim, acordei um belo dia, me dá um empréstimo porque deu vontade. não é assim que as coisas funcionam. Você faz um cálculo, você fala assim, não, vou precisar de tanto para poder pagar, precisar disso, daquilo, então vou precisar de um empréstimo na casa de 30 mil reais, 40 mil reais, 100 mil reais. Então, você faz ali o seu cálculo e define, vou precisar disso. Aí você vai no banco, vai ao banco que fala se pode ou se não pode ser aquele valor. Mas aí nós temos uma coisa que é a queda da demanda que vai vir no Brasil. A queda da demanda acaba o faturamento porque as pessoas não procuram os produtos. Com a falta de demanda por esse produto, a pessoa fica desempregada, aquela pequena empresa ali não fatura, não tem como pagar funcionário. E um exemplo assim, bobo, mas o que eu digo é por exemplo, sair para almoçar. Aí a moça lá que faz o almoço no restaurante já tem que comprar a linguiça de alguém, o arroz de alguém, o feijão de outra pessoa, a salada de outra pessoa. Acontece o seguinte, não vou mais almoçar na rua, não posso almoçar na rua. Ela ali já afetou pelo menos cinco, seis pessoas. Aquelas pessoas que vendiam ali um alface, um tomate, elas também são pessoas, gente, elas também querem as coisas. Elas também compram uma camisa, elas compram um tênis, elas pagam aluguel. E o que acontece? Elas vão priorizar o aluguel, comida, que é a base para não ser mandado embora de casa e ter o que comer. A base da sobrevivência. Tirando isso, a base da sobrevivência, todo o resto que vamos considerar supérfluos no momento, devido à pandemia, serão tratados como supérfluos. E não vai haver demanda para isso. Ou se houver, vai ser uma demanda muito baixa, que é o caso que não acontece com as companhias aéreas. As companhias aéreas, estimativo que eles voltem, nem eles sabem, mas a estimativa é que eles voltem do longo, do longo prazo a voltar a vender passagem aéreas. Então, assim, toda essa dinâmica que se cria, se, por exemplo, a Mariazinha, que não vendeu o alface, ela não vai comprar um sapato mais. Quer dizer que aquela lojinha que tinha ali, que vendia o sapato, tinha, vamos para o dono e dois vendedores, não tem mais dono e dois vendedores. Aí você pega isso numa escala global, que são só de mundo, ou se você pegar mesmo numa escala Brasil, começa a multiplicar esse fator, vai uma, duas, três, quatro, cinco vezes, você vai ter um desemprego assim, em cadeia, que o efeito dominó. Você bate em um, vai caindo tudo de uma vez, porque não tem renda. E o que nós vamos fazer em um país que está numa situação que pode ou não pode emitir títulos títulos públicos? Como vai ser dada essa situação? Pode ou não pode baixar juros? Quais são as consequências de baixar ou aumentar juros? E como você incentiva alguém a gerar emprego? Abrir uma empresa ou mesmo continuar com a empresa? Você não tem uma liberação de crédito para os empresários e você está em uma baixa demanda e você tem uma situação que é a seguinte, que poucos planos de negócio consideram, você está em um momento de instabilidade. Quem que vai ficar pensando, vou ou não vou? Nesse primeiro momento, quando você pega ali economia, tem economia comportamental, as pessoas querem o quê? Segurança. Eu quero dinheiro na minha mão. Eu não quero gastar dinheiro. Vamos supor que vamos trocar de carro em junho. O João não vai trocar de carro. O João vai segurar aquele dinheiro, pô, aluguel, almoço, não sei, não sei nem se eu vou ter emprego em junho ou julho, quando é que eu vou trocar de carro. Então, você começa a fazer um efeito cadeia que vai reduzindo toda a demanda e o que vai acontecer? Vai sobrar um tanto de gente desempregado. O governo está numa situação que ele não tomou medida efetiva para ajudar os empresários. Os que eu falo os empresários são pequenos, médios, micro, médios e pequenos empresários e nós temos uma situação que o Estados Unidos é a maior potência até o momento. Nós não sabemos ainda quando sair se vai ser a China ou não, mas vamos considerar os Estados Unidos no momento. Com a maior moeda, o que os Estados Unidos também irá fazer? Que querendo ou não, o que os Estados Unidos fazem no mundo, lá nos Estados Unidos, reflete no mundo inteiro. Nós temos a situação seguinte, vai emitir moeda ou não vai emitir moeda, vai emitir tíssimo, não vai emitir tíssimo. Isso afeta não a economia americana, afeta o mundo, o mundo globalizado, vai afetar até a China. Aqui nós estamos falando se foi ou se não foi teoria da conspiração, mas a China também sofrerá os impactos. e inclusive tem uma reportagem do G20 que a China já preocupada com a situação que se gerou, estava pedindo a baixa das tarifas para poder aumentar os seus produtos e aumentar a renda. Aumentar todo mundo que irá aumentar a renda. E a questão é, os Estados Unidos podem, como ele fez com Cuba, podem fazer um embargo comercial com a China. Talvez ele não faça igual fez com Cuba, mas ele pode limitar. E qual será a consequência disso? Será que teremos mais empresas? Colocar um embargo num país do tamanho da China vai ser complicado. Sim, vai ser complicado. Ele pode fazer, não sei o que ele vá. A gente vai deixar uma coisa bem clara. Ele pode, mas não sei o que ele vá. Se ele fizer, onde que vai gerar emprego? Esses empregos vão ir para outros locais. Eles podem ir para a Indonésia, podem ir para a Califórnia, na área de dados, onde é que estava tendo muita produção, principalmente na área de pecelagem. Você pode vir até para o Brasil. Pode ter uma demanda por empregos aqui. Como também, dependendo do que for feito, pode ser que não há demanda nenhuma. Então, a gente depende muito da situação do qual o governo americano vai fazer e as consequências disso em cada país. Cada país vai sofrer uma consequência. É inevitável. E nós temos que pensar, realmente, o Brasil vai fazer o quê? Vai emitir título, não vai emitir título, não vai liberar crédito, não vai liberar crédito. Particularmente, a situação que o Brasil está, não há uma medida governamental para as empresas, o que me preocupa muito, muito mesmo, que é, se não há nada para proteger as empresas, não há nada para proteger os empregos. Nós estamos fazendo um remendo em qual, como você falou, alguns sindicatos aceitam algumas condições, porque a situação é caótica. Então, caótica. Mas não é, de fato, alguma coisa para resolver. É uma situação assim, olha, deu pane no sistema, deu pane geral no sistema. O que nós podemos fazer para segurar esse momento? Seria mais um combinado do que uma regra e uma medida que vai resolver o problema, porque quando a gente pede que o empresário não vai ter acesso a esse financiamento ou não teve até o momento, aumenta o nível de desemprego, diminui o nível de renda, diminui o nível de renda, diminui demanda, diminui o nível de emprego também, consequentemente, diminui a demanda. Não se consome, reduz o PIB. Vai reduzindo, 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 até que ponto? Até que ponto? Esse é o meu questionamento. Se a influência for insustentável, e aí é melhor o presidente Bolsonaro tirar o ministro Paulo Guedes e colocar o Ciro Gomes para tirar o nome de todo mundo do SPC, porque é o que vai acabar acontecendo. Porque se não tiver dinheiro, não tiver forma de pagar essa conta, não tiver estrutura para se gerar renda dentro de uma economia sólida, ou pelo menos solidificando, todo mundo vai acabar indo para o SPC porque não vai ter dinheiro para pagar essa conta, principalmente os empresários. Vão quebrar, não tem dinheiro para pagar a conta. Sinto muito, não tem dinheiro nem para sustentar minha família, muito menos para pagar a dívida. Então vai todo mundo para o SPC. A solução vai ser Ciro Gomes para tirar o nome de todo mundo e ter essa conta começou do zero, sem nome. Eu ouvi uma pesquisa do Instituto de Minas Gerais e era uma pesquisa bem legal que eles falavam assim, até dia 6, se não voltar o comércio, tantas empresas fecham. Até dia 15, se não voltar tantas empresas, X% quebra. E até dia 30, se não voltar até dia 30, X empresas quebram. Se você fosse somando no dia 6, dia 15, dia 30, dava 84,1% das empresas que vão quebrar até dia 30, se não voltar o comércio. E aí você imagina, 84,1% no tanto de emprego. Talvez, não sei se você tem muita gente que tem a visão que você vai ter sempre um emprego gigante como uma Coca-Cola. Não, a maioria não é Coca-Cola. Não é? Não é. E aí você pega um emprego ali, daquela empresa pequena, dois daquela ali, escritório de advocacia fechando, consultoria fechando, todo mundo fechando, ou quem conseguir sobreviver, reduzindo o seu quadro de empregados. E como que fica a situação? Aí que eu falo que a situação é muito mais o que o governo americano vai fazer e, consequência, o que o governo brasileiro irá responder à situação que se irá criar como qualquer outro país irá lidar com a situação que irá gerar. Só que eu acho que o governo brasileiro tem sido isento nas primeiras medidas. ele tem deixado o barco... Na verdade, eu não acho nem que é isenção. Eu acho que ele está de mãos atadas. Porque ele faz uma coisa aqui, o STF bloqueia ali. Ele faz outra coisa aqui, aí ele toma um tiro de um ministro. Aí ele faz outra coisa ali, vem um governador e mete a boca no trombone e faz exatamente o contrário. Houve agora até uma situação bem chata que eu vi isso acontecer em São Paulo. Muitos amigos meus têm empresas, têm lojas, restaurantes, escritórios, fábricas em São Paulo. E um deles, a gente estava conversando, ele falou, poxa, Daniel, tem um cliente meu que ele tem uma caldeira. Ele produz insumos, insumos metais, não sei como é que chama isso em português. Ele produz metais, ele não pode desligar a caldeira dele, mas o governador tinha mandado aquele tipo de empresa fechar, mas nele, no caso específico dele, ele não poderia desligar a caldeira. Se ele desligasse a caldeira, o ferro que estava ali dele fundia e ele nunca mais conseguiria ligar aquela caldeira. Então, ele não poderia fechar a empresa dele. Ele estava brigando para manter a empresa dele em juízo, ou seja, ele estava tendo, pela ignorância do governador, ele estava pagando advogado, ele estava pagando gente para ir, voltar e voltar para manter a caldeira ligada sem produzir, pagando energia elétrica, pagando micro-óleo, que é o que eles queimam para manter a caldeira, pagando toda a estrutura sem ninguém poder entrar ali, só para manter a caldeira ligada, enquanto o advogado brigava para tentar conseguir uma liminar para evitar da empresa dele fechar 100%, porque ele não se enquadrava naquela situação que o governador ignorantemente fez de uma forma genérica e não de uma forma específica. Então, às vezes, o governo federal não tem como agir, porque tem uma série de outras coisas em volta que travam. Infelizmente, o Brasil é assim, o Brasil trava, ou você entra na politicagem ou você trava. E aí, Daniel, é uma coisa muito relevante que você falou, que é, se você parar para pensar, o que é isso? É um custo desnecessário. Absurdo, desnecessário. Provavelmente, ele poderia gastar esse dinheiro, acho que não seria a palavra certa, mas ter esse dinheiro para poder pagar um funcionário. Pagar salário. Agora não vai ter um salário, pagar uma estrutura melhor, pagar um benefício eventualmente para um funcionário que estivesse em uma situação mais delicada. Enfim, politicagem de Brasil que a gente pode ficar fora. Aí o Brasil vai todo se travando. E a questão é, que nem você falou, mas já temos um país que é complicado. Existe um ranking, eu não sei se você sabe disso, existe um ranking mundial de negócios, que eles classificam país mais fácil para se ter um negócio devido à estrutura judiciária. Aí entra também, por exemplo, nós temos um problema de estrutura no Brasil que é despachar alguma coisa. É muito complexo despachar alguma coisa. praticamente todos os pequenos empresários hoje usam devidas proporções e do que é, é claro, corre isso. Ninguém, eu não vejo um pequeno empresário conseguindo ter acesso de forma competitiva a uma transportadora. Para a gente, isso é muito difícil. Matheus, eu vou agradecer você, meu caro, bastante, que já está dando uma hora nossa aqui e eu quero continuar essa nossa conversa, essa nossa gravação, essa nossa estrutura, se Deus quiser, numa outra oportunidade. Eu tenho certeza que esse assunto vai muito longe. Então, quero realmente agradecer você por ter vindo, somou bastante, trouxe muita informação, acho que foi muito bacana. Vamos deixar seu e-mail aqui embaixo na descrição desse vídeo quem tiver dúvida ou alguma coisa e quiser entrar em contato com você e obviamente se você tiver tempo para responder seria bacana. Vamos nos falando, trocando figurinha e eu acho que daqui a um mês a gente pode até gravar novamente para dar um cenário mais atual do que está acontecendo. Então, eu realmente agradeço você por ter participado, obrigado demais, somou bastante mesmo. Se quiser fazer um encerramento aqui, eu te agradeço muito. Eu queria agradecer a oportunidade muito, fiquei muito feliz, muito feliz mesmo a oportunidade, mas tratando do aspecto que nós estamos, poucas oportunidades dessas aparecem, então eu queria muito agradecer mesmo e falar que eu vou deixar assim meu e-mail, meus contatos, vou deixar também se for possível o link aí do site da minha loja onde nós vendemos camisas sociais masculinas e sim, eu tentarei tomar todas as medidas possíveis para responder todos os e-mails que chegarem até mim, viu pessoal? Muito obrigado. Muito bacana. Obrigado, meu caro. Fica com Deus. Um abração. Obrigado por tudo. Tchau, gente. Muito obrigado. 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 Obrigado.